E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Poloni e o vídeo ainda é que a gente mostrou o nosso ventilador novo. A gente comprou no Mercado Libre e foi R$150,00 com 7 grátis. Ele é da Mundial, 40cm e ele é 8 partes. Então bora abrir pra ver. E aqui fica, ó, que ele é silencioso, muito mais vento, super turco. Meu esposo vai estar aqui me ajudando a abrir. Ó, bem baratinho. Ó, a base. Cuidado, filho. E essa é uma gandó. Sim. Nossa, é grande não, amor. Olha. Ó. Muito bonito. O que a gente está montando. Olha, ele está pegando formato. Muito bonito. Ó, encaixou. Colocar aquele ali, ó. Mamãe, mamãe. Amor, eu tenho que montar as partezinhas dele, ó. Oito pais. Mamãe veio com isso, ó. Ó. Fim. Ó, o maridão nem precisa de manual. Tá. Agora, o maridão já usou o manual hoje, né? Porque ele precisou. Ele não queria, agora é que ele ia. É. Vamos ver a potência dele. Nossa, tá conseguindo mesmo. Agora... Rapidinho. Nossa, aí tem... Para finalizar... E... Falta só encaixar para finalizar. Ventilador. Olha. Nossa, gente. Muito bom. Portão. Não. Nossa, e ainda está geladinho. Tudo bem. Tchau. Tchau, gente. E aí. E aí. P DABD, Eu radio 1 É antes que o ciclo ДаMS Lá. عatz, Já entendo muito. Mas ele é super silencioso Ele é bem grandão, bem bruto Gente, é muito bonito E bem, é muito bem, é muito forte Muito forte mesmo E tá super aprovado, super tático também de montar Se eu ver ele montando, montou rapidinho É isso, nossa nova conquista Deixa um posto de like Se inscreve no canal, ative o sininho Deixa seu comentário Gente, ele é muito lindo E não se esqueça bem de me ensinar no meu Instagram Que eu posto tudo em tempo real Mil beijos e até os próximos vídeos Tchau, tchau